Se fosse um papel bem fininho, certo? Aí se chama papil, certo? Então por isso que se chama papil, vocês já vão entender. É um papel que ele é bem fininho, não é parecido com esse papel da gente, é como se fosse um tecido, só que sim, se você fizer assim ele rasga. Muito papeloso, não pode ser uso, não pode ser muita coisa que ele se desmancha. E dos filósofos, temos muitos filósofos, que alguns são até conhecidos. Mesmo quem não estudou, filósofos, nem arte, não lembra mais, mas eu não lembro mais de arte. Eu que ensino o médico. Mas quem lembra que alguns filósofos bem importantes, né? Temos um filósofo médico, Alcmeon, certo? Foi um dos filósofos da história, que definia a saúde como o equilíbrio do corpo. Ele já naquela época sabia que a saúde dependia do equilíbrio do corpo. E como é esse equilíbrio do corpo, né? Baseado na ideia de Pitágoras. Pitágoras é alguns tipos de... Toda uma vida deve ter ouvido falar de Pitágoras, que é alguns exercícios matemáticos. Ele acreditava, talvez, nessa história matemática, que baseado em proporções numéricas e o equilíbrio do corpo funcionava. Então, um dos outros filósofos, temos um empêrofio, que definiu os quatro elementos. Quais são os quatro elementos? O ar, a terra, o fogo e... O ar. O ar. A terra, fogo e água. A terra, fogo e água. Então, ele já acreditava que os quatro elementos eram cruciais para o equilíbrio do corpo humano, para o equilíbrio da saúde. Já percebi, quando está muito quente, a gente não fica meio ruimzinho, né? Porque tem calor, fica um pouco passando mal. Se ficar no sol, já tem uma insolação. Fica com muita sede. Se a gente tiver menos sol e menos também, a gente pode só ficar ali na D, né? Então, ele estava certo. De certa forma, ele estava correto. Porque se o sol está muito quente, a gente tem insolação. E se não tem sol nenhum, a gente não tem vitamina D. Então, é coerente, não é, gente? Você responda, não é sim. É. Então, o pai da medicina. Quem sabe o que é o pai da medicina sem andar? Hipócrates, gente. O pai da medicina, né? Apesar de ter muitos outros filósofos, e ele também ter se baseado em outros filósofos, ele foi o pai da medicina, né? Foi onde tudo começou, foi o historiador, foi o pesquisador. Foi um de quem foi mais a fundo na história da farmácia, né? Então, por isso ele é considerado o pai da medicina. Segundo ele, a vida é anotida pelos quatro humores. Esses quatro humores eram coração, cérebro, fígado e baixo. Se um desses órgãos estiver fora do ritmo, você tem algum tipo de doença. Então, você tem algum tipo de característica já fora do normal do seu corpo. E é verdade, porque o coração, ele pôdeu o quê? O sangue, o sangue é quente, né? O sangue é quente e úmido. O cérebro é a flema. O sangue aí estava aqui, a flema tinha que ser fria, né? O fígado, né? Que ele tinha também o fígado e o vasco. Que um é quente e o outro é frio, né? A vida negra. Então, ele acreditava que o equilíbrio desses mantinha o equilíbrio do corpo e mantinha a saúde do ser humano. Então, um desse equilíbrio e você estava doente devido a um tipo desses, certo? Então, ele acreditava nessa tenda, certo? E logo depois, a gente tem também o filósofo Galeno. O filósofo Galeno foi um dos historiadores mais importantes. Galeno foi quem descobriu, certo? Que a veia, o sangue venoso, o sangue arterial, foi ele que descobriu também que para ter saúde, né? Para ter uma boa saúde e identificar certos tipos de doença, ia precisar saber da pessoa, da idade, da raça, da cultura. E hoje em dia, se vocês perceberem, quando vocês vão ao médico, o médico já pergunta. O que você come? O que você faz? Não pergunta? O que você deixou de fazer? O que você deixou de comer? Então, tudo isso, ele acreditava que interferia, sim, na saúde e também no psicológico. Já acreditava-se que certos tipos de doenças psicológicas foriam parte do momento da saúde e do equilíbrio. E foi nesse período também que viram as pesquisas. Vocês conseguiram entender? Pessoal de casa, está entendendo a historinha da farmácia? Se tiver pergunta, é só perguntar, viu? Não tenha vergonha não, que a gente repete. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo me ouvir? Fazendo a vida, sim, estou, estou só vendo, mas muito bem. Ó, é responder Hipóclapes, arrasou. Muito bem, então vou continuar. Então, aqui a gente tem alguns locais que foram importantes, né? Que foram onde eu vi o marco, né? A gente tem aqui o Rio de Janeiro, que está no Brasil. Agora eu só vou poder falar um pouquinho mais para frente. Temos aqui a Grécia e Roma. Foram os locais aí de marco para a nossa história, né? O pessoal de Roma, da Grécia, na verdade, era ramado por Roma. Eles iam como escravos. Eles pegavam as pessoas que mexiam com medicamentos, né? Os farmacêuticos naquela época. E levavam eles como escravos para trabalhar para eles, para fazer medicamentos, porque eles não conseguiam ter certas pessoas para fazer o medicamento. Então, o que é que eles faziam? Roubavam essas pessoas, pegavam elas como escravos e faziam elas trabalhar para eles. Certo tempo, depois, mais para frente, eles foram libertados. Porém, ainda com aquela coisa, né? Ah, eles não são da nossa cultura e havia ainda a discriminação. Por mais que eles tivessem sido pegos como escravos e depois foram libertos. Mas, mesmo assim, eles ainda tinham uma certa discriminação com esse pessoal, né? Então, aí temos aí o Brasil. O nosso lindo Brasil, aqui temos a imagem do Rio de Janeiro. Que foi onde começou as bóticas, né? Que as bóticas, lá naquele tempo, os índios e tudo mais, quando eles mandaram para cá, que teve aquela troca de doença, né? Que teve a hepatite B, teve a gripe, a gripe espanhola, varíola. Todos esses tipos de doença foram chaves com ele e se misturaram ao meio do povo. Então, nesse meio, eles conseguiam as pessoas, os farmacêuticos, que eram chamados de farmáticos, né? Até mudaram o nome para farmacêuticos. E esse pessoal, ainda de pensamento e físico, sem ter uma certeza que realmente funcionava, porque eles faziam um pequeno estudo e pra eles funcionava. Qualquer planta, eles maceravam, botavam para tomar. Seu pensamento, mesmo sem ter a comprovação que funcionava, às vezes funcionava, dava certo, né? Fazia tipos de sangria, certos tipos de procedimentos, né? Como a sangria, como a abertura do corpo com a pessoa ainda viva, né? Certos tipos de anestésia, de procedimentos com tipos de religiões, né? Com bentamento, né? Tudo mais que naquela vez chamavam de... Ai, esqueci o nome agora, que as pessoas que pensam, sabe? Pensadeiras. É, as pensadeiras, né? Tem essas pessoas que faziam esse tipo de procedimento. Pronto. Essa era ainda o momento do empírico. Que não tinha certeza, mas funcionava. Então, tem umas botas. Esse pessoal de farmácia ia vender esses medicamentos empíricos. Eles abriram o seu local e começaram a vender a luz de chá. Professora, essa palavra que a gente falou é que... Sim. É dizer, mas você não tem certeza se é... É, não tem certeza. É como se fosse uma religião que você não tem certeza. Certo? É uma coisa que não vale, né? Aquele pensamento empírico. Não tenho um estudo concreto sobre ele, mas eu acredito. Certo? É como se é a religião da gente, né? Eu acredito na minha religião, mas a gente fica pensando, mas vai que existe mesmo? Né? É tipo, exatamente mais ou menos isso aqui. Então, começou a abrir essas casas de chá que vendiam esses tipos de medicamentos. Esses tipos de chás, esses tipos de procedimentos, né? Que muitas vezes eles acreditavam que era castigo de Deus. Certo tipo de doença, né? Eles não... A certo modo, eles não acreditavam que a doença poderia ser por causa dos Espíritos desde esse livro do corpo, como a gente viu anteriormente, né? Que os filósofos foram descobrindo aos poucos. Né? Eles ainda acreditavam que poderia ser castigo de Deus. Que era porque eu fiquei com o primo, aí tô recebendo um castigo, né? Esse tipo de foto também é do movimento empírico. Né? Eles acreditavam nessa história. E tudo eles tinham na caixa dos chás, que são as bóticas, né? Que eles tinham comprar esses medicamentos pra ajudar eles. Né? Então, aqui a gente chega o quê? Dos símbolos da farmácia. Como foi que surgiu o símbolo da farmácia. Sabe a gente ter ideia? Não. Já vi a cabecinha balançando. Ninguém quer falar. Bom, gente. Eu acho linda a história da farmácia. Porque o pai, o pai da medicina, ele estava mexendo com os seus medicamentos em uma caixa. Uma caixa que ele utilizava pra fazer as suas medicações, né? Suas diluições, suas derivadas, suas misturas. E apareceu uma cobra. A cobra estava faminta. E quis ficar o pai pobre. Só que o pai pobre já disse. Se você me ficar, o seu veneno não vai me atingir. Porque no meu corpo tem um antídoto. Mas, se você estiver com fome, eu darei de comer. Então, a cobra aceitou a comida. Então, ele foi lá na taça. Ele fazia medicamento. Colocou leite. E deu a cobra. A cobra desceu na vara. E se enrolou na taça. Onde ela foi se alimentar. Daí, surgiu a ideia, né? Da farmácia. O símbolo da farmácia. A cobra enrolada numa taça. Na qual ela toma uma mistura. Na qual ela se alimenta. E dentro, é os farmacêuticos, né? Que eles diluíam. Bonitinho, né gente? Então, quando é de medicina, é enrolada no pauzinho. Quando é de farmácia, é enrolada numa taça. Chiqueta. Numa taça. Vocês conseguiam entender a historinha da farmácia? Sim, eu entendi. Muito fofinha, né? Se eu me perguntar, aí, qual é o... Você sabe o porquê do símbolo de farmácia? Então, eu não pergunto o símbolo, né? Você sabe porquê tem essa lâmpada? Porquê tem o fogo? Porquê tem o pauzinho? Aí, você já sabe. É, sem contar que também tem o uso do troco do veneno da cobra, né? Isso. Cavalo, cobra, né? Se eu não me engano, tem algum tipo de hipertensivo. Que é a partir da base do veneno de cobra. Só não lembro agora qual é a cobra. Mas é no uso de cobra. Se eu não me engano, é o capotofil. Ele é a partir do uso de veneno de cobra. Super chique. Então, aqui, gente. Temos a finalidade dos medicamentos. Qual é a finalidade? Pra que servem? Por que utilizar? Né? A gente precisa saber. Por que a gente utiliza os medicamentos, né? A gente tem três tipos de finalidade dos medicamentos. Temos a profiláteca. Que a profiláteca, deixa eu ver aqui, é a vacina, né? É de prevenção. Preventiva. Eu quero prevenir de pegar a hepatite B. Eu não vou ter a total unização dele. Mas vai evitar que eu tenha uma forma grave, né? Então, eu faço o quê? Me preveno. Vou lá e tô na vacina. Não é isso? Temos o quê? A curativa. Quando a gente urra, a gente tá doente, tá gripado. Tá? Em qualquer tipo de doença, aí a gente toma o quê? Um anti-inflamatório, um antibiótico que cura a doença, né? É curativa. Ela cura e cura ele. E nunca mais eu vou ter. Você tem que eu pego de novo. Não é? Por exemplo, eu tô com o meu pé inchado, tá inflamado. Eu tô antibiótico, eu tô inflamatório. Então, cura o meu pé. Nunca mais eu me deixou. Sei nem o que era, mas eu nunca mais me deixou. Então, é curativa, né? Ela cura aquele tipo de doença que você tá precisando naquele momento. Já temos aqui a paliativa. Quem pode dar um exemplo de paliativa que a gente toma tudo frequente? Não. Mas chegou perto. Chegou perto. E vai cair porque, por exemplo, não tem vitamina C. Exatamente. Quando a gente toma pra prevenir. Prevenir não. Paliar, na verdade. Por exemplo, o analgésico. A gente não tem uma dor de cabeça? Ah, eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Eu vou então com o quê? Um analgésico. Um analgésico. Um filenol. Um dorio. Né? Um dor flex. Aí o quê? Passa a dor de cabeça naquele momento, né? Não posso ter de novo. Não posso? Às vezes ter três vezes seguido. Porque ela é paliativa. Agora, se for uma coisa que perdure. Né? Uma dor de cabeça que seja consecutiva. E que não passa com nada. Com nenhum tipo de medicamento de paliativo. Aí eu vou precisar de um medicamento curativo. Porque essa dor de cabeça já quer dizer que tem alguma coisa no meu corpo que fica fazendo mal. Então, eu acho que nessa parte que tem alguma coisa no meu corpo que fica fazendo mal. Então, eu vou precisar de um medicamento curativo. Não, qualquer coisa que é preventiva. Eu tô com vitamina C pra prevenir de ficar grifada. Com coronavírus agora, né? Quero pegar todo mundo. Eu vou o quê? Quero aumentar a minha imunidade. Aí eu vou tomar diariamente vitamina C. Ou então, aquelas vitaminas, né? Que são completas com zinco, com ferro. Com tudo que tem o direito. É o quê? É preventiva. Eu tô me prevenindo de grifar, não é? Porque eu quero aumentar a minha imunidade. Ela é preventiva. Não precisa ser exatamente só vacina. Mas é tudo que vai prevenir certos tipos de doença. Por exemplo, eu evito a gravidez. Eu tô me prevenindo de ganhar neném. Não é? Então, eu tô com o quê? Um concessional. Então, eu tô me prevenindo. Ah, eu não tô me prevenindo, mas nos camisinhas. Eu não tô me prevenindo? Tô. Tô me prevenindo de certos tipos de doença. Então, ela é profilada. Eu estou me prevenindo de qualquer tipo de coisa que seja. Pode ser pra evitar filho. Pode ser pra evitar uma doença. Certo tudo que for pra evitar. Se for curativa. Se eu for doente. Seja do símbolo, seja da cabeça. Seja do braço, seja de uma perna, de uma focada do levo ou do dedo. Eu vou precisar de uma mesma forma, né? Vou precisar de uma hipiose. Vou então. Então, quando eu saber, se eu bater meu braço, fui pra academia, fiquei dolorida. Ai, fiz alguma coisa. Vou então, alguma coisa pra eu ir aqui. Porque é só uma coisa de momento. A não ser que seja uma coisa que perdura. Se é uma coisa que perdura, eu preciso de alguma forma. Conseguiram entender isso aqui? Sim. Se eu perguntar, vocês sabem? Oh, isso vocês hesitaram. Então, temos aqui a finalidade, né? Eu trouxe mais uma medida pra gente fixar isso aqui. Então, profilada pra prevenir doenças, né? Qualquer tipo de prevenção curativa pra promover a cura. Comprovidência dos antibióticos. Eu vou curar aquilo que tá me fazendo mal. Não é? Sim. E ativa, aliviar. Então, eu vou, por exemplo, usar analgésico. Eu tô com febre. Eu tô com uma dor de cabeça. Se é uma coisa que é de momento, eu vou tomar uma analgésico porque é com a minha filha. Uma dor de cabeça porque eu me estressei. Ah, eu andou no corpo porque eu fui proceio e fiquei dolorida. Certo? E temos o de fim. Dizia que nós. Que é para o quê? Redução de exames. Por exemplo, empurrar o X, né? Ou algum tipo de exame de contraste. Quando a gente tá na parte do hospital, ó. Certos tipos de pessoas têm alergias. É um tipo de medicamento que precisa de muito, muito, muito cuidado. porque as pessoas têm alergias com facilidade a tipos de contraste. Né? Então, a gente, antes de aplicar o contraste, a gente precisa falar com a pessoa e dizer, olha, a senhora tem algum tipo, ou o senhor tem algum tipo de alergia, já fez algum exame de contraste, deu alguma coisa, teve alergia, você informar o paciente e pedir que ele assine os documentos. Jamais aplicar e assinar depois. Porque aqueles documentos, vocês estarão resguardados. Porque se acontecer qualquer coisa, vai acontecer de vocês. Professora, por que esse nome? Contraste. Contraste. Porque é pra contrastar os órgãos, né? Na verdade, é um tipo de medicamento que acende no corpo. Aí é o contraste. Por exemplo, eu vou fazer um exame de raio-x, mas não raio-x comum. Né? É um tipo de raio-x que eu vou precisar ver mais detalhadamente. O meu corpo vai ser aplicado. Né? Os médicos vão analisar. Vai aflorescer. Aquele... Já? Já em vez com o texto. É, exatamente. Contraste. Porque vai desgastar. Quando apagar a luz, ou quando ele fizer um... acender uma luz única violeta, aí o seu organismo vai saltar lá. Fica só ele desenhado dentro. E eles vão conseguir ver se tem algum tipo de doença a mais, que eles não vivem em outros exames. Né? Mas bem preventiva também. Consegui entender, né? Aqui? Então, vamos ver agora as formas farmacêuticas, né? Quais são as formas farmacêuticas que, geralmente, a gente pode utilizar, não é? Quais são as formas farmacêuticas que existem? Existem muitas. A gente acha que só tem comprimido e xarope. Né? Mas não é não. Tem muito mais. Temos aqui três. A gente também tem as inalatórias, tá? Mas aqui eu coloquei apenas três. Temos as sólidas, semissólidas e líquidas. Né? Então, todo mundo. Pessoal de cá também. Todo mundo repetindo, viu? Sólidas, semissólidas e líquidas. De novo, vai gravar. Sólidas, semissólidas e líquidas. Muito bem. Porque se eu perguntar, vocês vão saber, né? Vamos aqui ver o que é. Sólidas, tudo que for sólidas. Sólidas é que duro, rígidas. E a gente lembra de quê? Comprimidos. Qual é o tipo de comprimidos? Cápsulas, dágras, pós, granulados, que são, geralmente, mais fixadas, são mais controlados, que são só comprimidos, são sólidas. Deixa eu pegar aqui uma já, gente, para vocês verem. Então, o sólido, por que sólido? Tudo que for rígido, tudo que for comprimido, vai ser sólido. Se for pó, é sólido também. Tá bom? Por exemplo, a gente tem as cápsulas. As cápsulas, elas têm um revestimento. Mas, dentro, ela é um pó. Se não é pó, ela é granulada. Tá bom? Mas, ela entra no sólido. Temos a graja, certo? Mas, para a pena, a gente vai estudar bem direitinho, que é uma grajadinha, ó. Certo? Esse vídeo de medicamento, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Tinha um biquinho, ó. Por que, Fernandes? Adorei. Uma medicação de uso contínuo, tem alguma classificação? Se ela vai defender, ela é preventiva? Se ela for preventiva, por exemplo, o ano concepcional, ele é contínuo. Não é? Ele não está continuando, você toma todo dia. Né? Todo dia ele é contínuo. Então, ele é preventivo. Certo? Ele é de prevenção. Você está se prevenindo. Agora, se aquela medicação que você está tomando é só naquele período, aí ela não é preventiva, certo? Ela é curativa. Porque ela vai estar curando aquilo que você está usando. Vai depender do período que você está usando naquele medicamento. Ó, gente. Esse tipo de comprimido aqui, certo? A gente chama de grajas. As grajas são comprimidos com revestimento de açúcar. Que mais pra gente, a gente vai ver bem detalhadamente esses tipos de medicamentos, certo? Mas eu trouxe só pra gente ver que ele é diferente dos comprimidos normais, né? Então, aqui a gente tem um andrado, vocês conseguem ver direitinho? E as cápsulas, que muitas vezes ela tem que ter revestimento, certo? Parece um plásticozinho, que ela é resistente à mucosa gástrica. Mas dentro ela pode ser pó ou pode ser um tipo de granulado, tá bom? Vocês estão conseguindo ver, pessoal, de casa, ó? Aqui é a cápsula. Então, voltaremos agora para os slides. Por nada, Daniela. O que é isso? Então, não tudo que é sólido? Oi? O que é sólido? Então, todos os medicamentos são sólidos. Tem cabelo, não? Peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou muito mełą? O que é isso? Pronto, gente. Voltei, pessoal da casa. Sumi, mas estou aqui. Então, a gente tem as termes sólidas. As termes sólidas são o quê? Tomadas, creme, gel, pastas. Achando ruim, vocês repetirem. Olha. Tomadas, creme, gel, pastas. São utilizados em medicamentos tópicos. Esses medicamentos tópicos, quando vocês ouvirem a palavra, fica tópico. É estéril, é de pele. Tá bom? Então, pomadas é o quê? Sem sol. Semi-solid. Então, os semi-solid são tomadas, creme, gel e pastas. A pasta d'água, aquele gel pós-sol. Quem aí já usou, tomou muito sol e teve que usar. É aquele gel pós-sol, que vai ajudar, sei lá, a pele, né? De ardência. Os cremes. Qualquer tipo de creme. O creme é diferente de pasta. O creme, ele é cremoso. Já disse creme? Ele é cremoso. A gente pode tirar com a pura gelatinha, vai ver? Devagarinho. Já a fumada, geralmente ela vem na bisnadinha, né? Deixa eu ver se eu acho que tem. Geralmente é uma bisnaguinha. Que a gente se limpa, pode ser o creme facinal, que ele vem com uma fumadinha. E tem também a pasta d'água. Que ela é bem rígida, bem dura, né? E olíope, que a gente passa na pele depois pra tirar. Haja um sabão, não é? Pronto. Esse medicamento é de uso? Toco. Toco, que é aonde? Toco. Toco. Tudo bem, porque esse paciente chegar e dizer pra você, lá na farmácia, tá trabalhando lá, sendo pra mulher de uso tópico. É pra quê? Certo? Tem pra passar na pele, viu? Porque tem paciente que acha que é pra tomar. Pode chegar, gente. É sério. Uma dúvida que tem, em relação a pomada e o creme. Por exemplo, uma pomada ou o creme de açadu. Por exemplo, a indivídua. Pronto, a pasta d'água é a pomada e a açadu. A pomada e a açadu. E tem o creme também, né? O creme, um é mais molinho do que o outro. E um tem mais emoliente. Hã? A consistência, porém, um tem mais emoliente que o outro. Um seca mais, mais rápido, na pele, o outro não. Mas os dois, é a mesma eficácia. Os dois funcionam. Certo? É só o princípio ativo que eles mudam. Por exemplo, a mesma composição de um é a mesma composição de outro. Apenas muda que um vai ter um solvente que vai absorver mais a água do produto. Não do paciente. Do produto do que o outro. Vai se tornando mais grossinho e o outro mais molinho. Mas, no final das contas, eles têm a mesma função. A gente vai ver muitos medicamentos que eles têm o princípio ativo. Às vezes, é o mesmo composto. Mas, muda as formas. O mesmo comprimido. A gente coloca, por exemplo, o dipirona. O dipirona, a gente pode ser líquida. Pode ser ela injetada. E pode ser ela também em comprimido, não é? Ela é o mesmo tipo de farmacêutica. Mas, de um para o outro, ele muda os adicionais. Colocam no medicamento. Mas, ele pode ter as três formas. Né? Então, agora vamos aos líquidos. Temos o quê? Soluções. Louras. Charofens. Suspensões. E existir. Certo? Fácil administração. Mas, caro sabor. E é ideal para idosos e crianças. Né? Porque idoso, chega uma idade que ele vai ter dificuldade de fazer glute. E criança, só tem dificuldade de glute também. Quem não gosta, né? Amarra, sei o quê. Então, geralmente a gente utiliza os líquidos, né? O charopinho, né? Ah, aquele medicamento de goza, aquele judeu do mar. O de piolingosa, que é super amargo. Então, esses medicamentos são o quê? Medicamentos líquidos. Tudo que for líquido, tudo que for mole, igual a água, é líquido. Então, não muda. Semissólido, tudo que for queime, baixa. Tudo que for meio termo, nem é duro e nem é mole. É? Semissólido. Muito bem. E sólido, tudo que for duro. Não tem errado aqui nesse negócio, viu? E temos os inalantes. Tudo que for inalado, né? Como, por exemplo, temos aí aquela polvinha, né? Que a gente utiliza. Ou então, quando a gente está no gritar, que vai lá para o nebulizador, né? Que coloca lá um peroteczinho, um atropem, né? Para ajudar a respirar, ele se transforma em que aí? Em inalante, né? Ele vira um asinho aerosol para a gente inalar. Então, eles estão os inalantes. E aqui, a gente tem as formas farmacêuticas. As formas como elas se apresentam. Para esse medicamento, para esse, qualquer desse. Ele tem duas formas. Seus diluentes. Esse medicamento aqui, ele não precisa só do princípio ativo. Porque só o princípio ativo que vai agir, não funciona. Ele pode causar ou piorar a sua situação. Então, ele precisa de outros exigentes. Outros medicamentos que vão auxiliar esse medicamento. No tratamento daquele tipo de doença. Para que você está tomando. Então, só o princípio ativo, só o que funciona. Não resolve. O organismo pode piorar. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. Gente. Não tome medicamento. A torta e a direita. Sem ler bula. E sem ter passado por um médico. Eu sei que certos tipos de medicamentos. Dá para comprar. Mas fiquem atentos. Uma coisa que está doendo o pé. Pode não ser o pé. Viu? Não saiam tomando medicamento. A torta e a direita. Isso faz muito mal os órgãos de vocês. Principalmente quem tem aí aquele amigo farmacêutico. Que conhece desde criança. Que vai, já compra antibiótico a ele. Deve ser quantos anos sem receita. Depois fica doente de verdade. Precisa de antibiótico. E o antibiótico não funciona. Porque cria resistência. Acho que muitos de vocês aqui já ouviram em jornais. Falando sobre os medicamentos ultra resistentes. Aos antibióticos, né? A gente toma muitos antibióticos. Sem prescrição. Sem saber se está realmente precisando. O que é para aquilo. Toma e cria resistência. E depois tem dificuldade para tratar. Se ele tiver doença. Por conta que a dor já virou ultra resistente. Então, vocês tomem cuidado. Viu? Temos aqui forma farmacêutica. Então, o principal exercício farmacêutico. Temos os de veículos. Que ele faz ações inérte. Certo para incorporar o princípio ativo. Gente, esse PA aqui. Não é pressão arterial, tá? É de princípio ativo. Pode parecer PA, mas não é. Princípio ativo. Então, esse veículo. Ele serve para incorporar. Para o que? Para diluir. Ajudar a juntar tudo ali. Ajudar. Pronto. Ajuda a água. Pega o comprimido. A gente, numa série. Coloca o pouquinho de água. A água não faz a junção. Fica tudo uma coisa só. Ou uma vitamina de banana. Que a gente botar a banana no liquidificador. Não amassa. Aí fica uma coisa só. Pronto. Ele faz isso. A gente mistura. E ele vira um único líquido. Certo? E o xarope. Nosso recipiente, certo? Eles ajudam a mascarar o sabor. Certo? É o chamado educorante. O educorante, ele faz esse serviço. De mascarar o sabor. E deixar o sabor doce. E ainda dá uma consistência pegajosa. Dá uma engrossada. Fica tipo uma cauda. Tá bom? Então, temos os solventes. Que dissolvem certos tipos de substâncias. Dissolve como? Vivoir. A água, ela é um vivoir. Né? E aqui a gente tem o álcool, óleo de milho, óleo de algodão, glicerina, álcool de sopropílico, óleo mineral, ácido ólico, óleo de amendoim, água purificada, água para injeção, que é a raça conhecida, eu acho, desses aqui, né? Que é a água que a gente utiliza. Para diluir certos medicamentos antes de injetar, né? Por exemplo, o besotacil. Quem nunca tomou o besotacil? Quem ama isso? O besotacil é um pó. Pó. Ele é um pó mesmo. Vem no vizinho assim. Aí vem o pozinho. Vem o pozinho e a gente bota a água de injeção, dilui. Para poder aplicar, por isso que dói tanto. Porque quando ela passa, o pozinho vai abrindo o músculo. Por isso que todo mundo tem tanta dor. Certo? Então, ela é o quê? Ela é um pó que pretende ser dissolvido e a gente usa o insolvente, né? Eu não sabia que ela é pó. Ela é pó. Pois é, a besotacil é pó. Temos os absorventes, certo? Porque ele absorve e fixa os voláteis, certo? Como, por exemplo, o que ela falou lá, a do creme e a pomada para a chagura, né? Porque temos o creme e temos a pomada. Se você perceber, a pomada é mais grossinha. Né? Ela é mais mexida. Você passa com o dedo assim e ela passa com o timão. Gente, nem passa a dar. Você tira assim e ela fica bem durinho. Mas ela é um creme. Por exemplo, ela tem mais uma certa maior quantidade de água, de sorvete, que tira a umidade daquele medicamento do que o creme. O creme, ele tem uma quantidade maior de água. Então, ele tem menos absorvente naquela composição. Né? Então, por exemplo, posso falar de cárcio, paulinho, carbonato de magnésio, bentonita e o talco. O talco, ele tem muito absorvente porque ele absorve o tanto líquido que fica só pózinho. Né? Então, você quer fazer uma perreca. Então, esses são os absorventes. São aqueles que absorvem o líquido daquele composto para deixar ele do jeito que você quiser. Se eu quero deixar ele um pouco mais cremoso, eu vou colocar menos absorvente. Se eu quero que ele fique mais líquido, vou colocar mais absorvente para absorver a água daquela composição que eu preciso de vir o precipitativo principal. Certo? Então, ele vai mudar a composição. Então, vocês conseguiram entender as formas farmacêuticas? Certo? Conseguiram, né? Tá tudo ok? Vou falar com o pessoal de casa. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo entender direitinho? Conseguiram entender aí essa parte de medicamentos, das formas farmacêuticas? Vocês têm alguma dúvida? Olha, vai sair agora, viu? Porque se eu fizer uma prova agora, eu queria ver que todo mundo sabe. Então, vamos lá. Agora, a gente vai brincar um pouquinho, né? Vamos exercitar. Quero ver todo mundo exercitando. Quero ver que vocês aprenderam mesmo, né? Ficou escuro, né? Quando lá, né? Voltei, gente! E agora, vamos fazer uma pequena brincadeirinha, certo? Para ver se vocês conseguiram fixar o assunto que a gente acabou de ver. Para ver se a gente consegue ver as dúvidas do assunto, né? Porque a gente fazendo assim, estragamento, aparenta ser fácil. Não estou tendo dúvida com nada, né? Mas aí, a gente precisa ver se não está com alguma dúvida do assunto para precisar referir, tá bom? Então, primeiramente, eu vou pedir para o pessoal de casa, e vocês aqui vão se separando, tá bom? O pessoal da sala vai se dividir em três grupos. Mas aí, eu preciso se juntar. Vocês só diz, ó. Vamos nessa parte aqui, nessa parte aqui. Certo? Pronto. Fica essa parte da parede aqui junto. A parte do meio fica junto. E a parte daquela parte da parede fica junto. Já deu certo? Já. Pronto. Vocês aí são um grupo. Já já vocês vão precisar responder algumas coisas. Pessoal de casa. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu gostaria que vocês conseguissem, certo? Três tipos de medicamentos, sólidos, líquidos e semissólidos. Certo? Vocês vão aí pesquisar, vão procurar. Certo? E vai trazer para o pessoal da sala. E vai dizer que vocês encontraram nessas composições. Sólidas, semissólidas e líquidas, tá bom? E o pessoal da sala vão brincar com essa caixinha daqui. Vocês, os grupos, cada um vai ficar com um líquido, um fósito e um semissólido. Certo? Tem que usar quem for o quê? Pronto. Vocês vão ter, cada grupo, cinco minutos para preparar os medicamentos de cada um. Certo? Cada um vai ficar com um. Aqui vai ficar com líquido, aqui com fósito e ali semissólidos. Já fixaram aí? Está aqui desde lá. Pronto, gente. Vão aí se organizando vocês o grupo. Certo? Vão conversar para ver quais são os medicamentos semissólidos, líquidos e semissólidos, tá bom? Pessoal de casa. Pessoal de casa. Vocês vão pesquisar três tipos de medicamentos que sejam das formas líquidas, semissólidas e sólidas, tá bom? Vão procurar três tipos de formas líquidas, semissólidas e sólidas. Aí mesmo que o pessoal vai pegar sólidas. E aqui na sala está dividida em três. Aqui ficou bom? Líquidas. E aqui? E aqui? Só a única que está de sólidas e semissólidas. Mas é um espacinho. Não, é azul. Não, é azul. Cumprindo. Certo? Vou dar aqui cinco minutos para vocês separarem os medicamentos de vocês. Desse lado aqui. E aí vocês vão organizar aqui, ó. Uma pessoa no grupo vem e coloca aqui. Tá misturado, é? Tá, sim. E aí uma pessoa no grupo fica respondendo a andar na prateleira e não quer ter de faltar na prateleira. Não pode abrir as caixas, tá bom? Vocês vão precisar identificar só pelo que tem fora. Pessoal de casa, conseguiram entender? Estão com dúvida? Certo? Vocês vão separar. Três tipos. Certo? De medicamentos. As formas farmacêuticas. Três tipos de formas. Sólidas, semissólidas e líquidas. E vai trazer e vai falar para o pessoal da sala, ok? Vocês vão organizando na prateleira de vocês. E um em uma, gente. Um de cada grupo. Seleciona uma pessoa de cada grupo para arrumar na prateleira. E bonitinho, viu, gente? Não é de qualquer jeito, não. Seleciona uma pessoa de cada grupo para arrumar na prateleira. E é? Pessoal de casa, deixa eu conseguir no meu dia. Separa em três tipos de formas farmacêuticas. Mas sólidas, semissólidas e líquidas. Certo? E vai trazer para a sala e mostrar para a gente o que você encontrou. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha aí o tumulto na prateleira. Um de cada grupo. E aí, pessoal de casa. Estão conseguindo? Estão encontrando as formas aí? E aí? Estou muito chamada. Tudo bem chorado Tô orgulhosa de comer na prateleira Porque eu tô bem cheio, né? Cansou? Pessoal de casa, vocês estão conseguindo fazer? Vocês vão procurar as formas farmacêuticas na casa de vocês Vai trazer pra apresentar aqui na sala Vou falar aqui com o pessoal da sala O que vocês encontraram em casa Só que essa pergunta é muito boa É isso? Tchau 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 E aí, todo mundo tá conseguindo? Ninguém com dúvida É, tem que colocar lá Só vai se quiser na prateleira Se quiser na mão, dá pra lá Acabou o tempo Nem vai dizer mais Acabou Não Pó é sólido Pó é sólido Pó é sólido Pó é sólido E aí, gente Conseguiram, todo mundo tirou as dúvidas Conseguiram identificar Os líquidos, os sólidos e os semissólidos Através Só da caixinha Sim, né Porque sempre tem lá Miligramas Que a gente sabe que tem o pezinho NL A gente sabe que é líquido Já dá pra identificar E os comprimidos Tem os miligramas também Então, todo mundo conseguiu fazer Vou conferir aí na prateleira Se deu certo Então, aqui na prateleira dos líquidos Vocês vão dizer os caminhos Que vocês encontraram Então, o que foi que vocês encontraram aqui Na prateleira dos líquidos Pessoal dos líquidos Já dá pra aqui É... O lírio É uma criada Aham Temado Polivitamínico É como se fosse um vitamínico É vitamina líquida É uma vitamina líquida Eu acho que funciona Fora Pro... Todo mundo acertou, certo? Só que o exemplo De inalatório Com separados Eles não... Eles não se acham Os líquidos Nem os sólidos Nem os semissólidos Eles são os inalantes Certo? Eles são pra inalar Eles não entram nem Nem o mesmo Coisa Para o sombre Que não é o que tem Esse aqui, ó É o inalante, ó Você solta aqui, ó Ele é gratuito Ele é no ar, né? Pessoal de casa, ó Esse aqui, ó Medicamento, certo? Ele é inalante Ele não se encaixa No fórum Nem nos semissólios Nem nos líquidos Ele é só Ó, inalante A gente aperta Ele solta uma fumacinha Certo? Eu uso Você usa? Meu esposo também usa É... É... Entendido Pronto Pessoal Aqui apertou Pessoal Dos sólidos Quais foram os seus comprimidos Que vocês encontraram? É... Eu comprei a vida Eu comprei a vida Sólidos 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 Com o comprimido O que vocês encontraram? Cá Suas Graças O que mais? Falta? Sim Falta Todo mundo encontrou Foi difícil? Foi fácil Me encontraram os meus filhos Foi? Meu esposo lá Isso é muito sólidos Conseguiram encontrar Com facilidade? Foi? Sim O que vocês encontraram? Tomada Tomada Oi, pessoal Liga com o meu atalho A gente vai derrogar Eu encontro Eu encontra E quando vai ser Uma educação Lá Para te beber A gente vai ser Uma educação Por exemplo Para te evitar M Kids Não pode ser Não pode ser E eu posso T겨�ar A gente vai ter Tись E agora eu perguntei aqui o pessoal de casa. Eu não tenho. Eu achei um. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa, Enquanto eu tenho uma farmácia em casa. Isso, e o de uso tópico. Também. Também. É, com certeza. Consegui achar só sólido. Muito bem. Sól, não tenho medicamento em casa. Um tipo de medicamento líquido. Amoxilina tem líquida. De pirona também. Muito bem. Amoxilina de pirona. Tá ótimo. Vocês estão todos prestando atenção. Gostei. Catiane. Catiane, achou algum tipo de forma farmacêutica? Catiane. Rose Neide. Chamou. Professora L. Neide. É porque eu uso o e-mail da minha mãe. Ah, certo. Mas eu achei, sim, eu vou mostrar para a senhora. Achei a forma sólida, os comprimidos. Achei a forma semissólida, que é a espumada e as líquidas. Ótimo. Tinha, também tinha todas as formas farmacêuticas. Parabéns. Tá, parabéns. Achei a forma bem direitinho. Obrigada. Deixa eu ver quem mais. Achei a falar. A gente quer essa, por favor. Pronto. Todo mundo de parabéns. Todo mundo aprendeu as formas farmacêuticas. Vão esquecer? Palmas para todo mundo. Parabéns todo mundo das suas formas farmacêuticas. E agora eu vou fazer a chamada novamente, tá bom? Vamos fazer a chamada de novo. Andréia do Nascimento Lopes. Andréia do Nascimento Lopes. Bruna Roberta Franca de Lima. Bruna Roberta Franca de Lima. Catrinha de Bezerra da Silva. Salva Neto, Nascimento de Oliveira. Daniela de Oliveira Paiva. Presente. Bruna Roberta Franca de Lima. Presente. Oi. Ele. Eu. Éric. 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 Presente. Aqui. Jussiara Bernardino da Silva, Jaqueline Gonçalves de Almeida, Jaqueline, Jussiara Ariane Pereira, Catiane Ferreira de Souza, Catiane Ferreira de Souza, Laís Vitória da Silva Soares, Larissa Amaral da Silva, Larissa Carolina de Melo, Maria Cristina Franca do Nascimento, Maria Davanei da Silva, Maria Erlani do Nascimento, Maria José de Lima, Maria José de Lima e Maria José de Santos Rocha, Maria Michele Lopes da Silva, Maria Rosiane da Silva, Maria Vanessa da Silva, Paloma Patrícia dos Santos, Ranieri Leandro de Melo, Ranieri... Presente! Raiane Priscila de Lima, Sueli Maria da Costa, Valdenice Marinho, Valdenice Marinho e Wiliane Gomes de Lima, Wiliane? Pronto, faltou alguém na chamada? Pronto, vamos voltar. Todo mundo conseguiu entender o assunto, né gente? Vamos voltar agora para a apresentação. Já praticou, já vimos, já os tipos de sólidos, semissólidos, líquidos e os inalantes, né? Que é todos aqueles que a gente precisa inalá, que a gente coloca no nariz ou na boca, certo? Que vão atingir as vias aéreas. E aqui a gente tem o mapa da próxima aula, tá bom? Quais são os principais motivos para usar as diferentes formas farmacêuticas? Porque a gente utiliza esses tipos de fórmulas e quais são os medicamentos que comparam nesses tipos, certo? Temos os conceitos sobre farmacos, certo? Quais são os conceitos desses medicamentos, os medicamentos que a gente vai ver na próxima aula. Então, vocês já sabem o que é que vai ser a próxima aula, vocês já procurem ler em casa o assunto, para trazer as dúvidas para a sala, certo? Para a gente debater, para ficar com dúvida mesmo, para quando chegar na sala... É o capítulo 3 e 4. Então, o capítulo 3 e 4, só é a página de vocês. A página de 23, capítulo 23, certo? Ou página 23, capítulo 3. Bom, porque aí vocês estudam em casa, dá uma lida, né? Que seja por partizinho, por favor. Isso, capítulo 3 e 4, começando a página 23 do livro. Então, vocês já dão uma lida, porque quando vocês lembram, vocês já vêm com dúvidas no assunto, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre a Sexta Mais, gente. Eu sei que tem muita gente que está com dúvida em questão da Sexta Mais, certo? A Sexta Mais, você tanto pode assistir online como presencial. Porém, presencial tem uma certa quantidade de cadeiras. Se eu não me engano, são 13 cadeiras, certo? Para vocês assistirem presencialmente na Sexta-feira, tá bom? Então, quem quiser assistir presencialmente a Sexta-feira Mais, precisa fazer a inscrição pelo link que está lá no grupo. Seja que foi divulgado, vocês lembram o textinho que tem lá na Sexta Mais. Pronto, vocês têm uma horária para fazer a inscrição para assistir presencialmente. Ah, professora, não pode assistir presencialmente, pode assistir online também, certo? Ele faz a transmissão, se eu não me engano, pelo Facebook. Mas aí a gente manda o link da transmissão no grupo para vocês assistirem, certo? E também fica lá se quer assistir depois. Esse curso aqui, a Sexta Mais, é um curso extra, certo? É um curso de um curso a mais para vocês fora do assunto que vocês já veem na sala de aula. Na sala de aula, vocês vão ver o tipo de assunto relacionado ao curso de dois que vocês escolheram. A Sexta Mais é um curso extra, são cursos diferentes, certo? Que vocês podem ver, que também vai ser adicionado à área. Então, por exemplo, o paciente foi hospitalizado, e agora o que eu vou fazer? Então, essa aula vai ser ministrada, certo? Isso é relacionado ao paciente quando ele for internado. Essa aula é a licença agora? É, é a licença agora. Então, gente, corra para fazer a inscrição. É pela manhã, eu tô ligando às nove e meia. O que fazer quando o paciente encerra direitos e muito mais que vocês precisam saber, tá bom? Ah, professora, eu não quero esse, mas também temos o treinamento de hardware. Certo? Vou formar tal computador com um pendrive, que é muito importante aí, a gente vive na era digital. Eu vejo que a hora é básica, não fala assim, é perto da outra, não pode ficar muito com o outro, mas não quer que a pessoa... Ah, você tem a tarde também. Tem os dois horários, e o manhã tem a tarde. Decidência de baixo, não é? Isso. Só o que o paciente foi hospitalizado e agora que vocês podem... Pode, só fazer inscrição. Certo? É, um em seguida do outro, não fica ao mesmo tempo. Não, fica até melhor, né? Fica também. É bom vocês procurar fazer, gente, esse curso é bom. Essa texta mágica é muito ruim para vocês, vão auxiliar vocês. E certos outros tipos de áreas. Certo? Vai estar relacionado à área de saúde, mas vai estar focado para vocês, tá bom? E aqui, gente, eu trouxe um videozinho para vocês assistirem, é um videozinho de foco, porque eu sei que é muito difícil trabalhar e estudar. É muito difícil trabalhar e estudar, ser dona de casa, dona de marido, de filho, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu gosto muito de preconizar, gente. A gente não consegue nada que não se esforçar. A gente não vai conseguir chegar até o final se não tiver as dificuldades. As dificuldades vão estar a luz o tempo todo, que é para impulsionar vocês de ir para a frente. Certo? Então, não desista na primeira barreira que vocês tiverem, não. Porque é difícil, é. Mas no final, é um sonho realizado. Então, eu vou soltar esse videozinho para vocês irem para casa pensando, tá bom? E não desistir. No mundo está cheio daqueles... Ah, você fará isso por quê? Não vai dar certo. Se você não mexia com isso, não. O mundo está cheio de pessoas que daram o máximo pelos seus sonhos e querem que você faça o mesmo. Que você viva na habitat natural deles, na zona de conforto. Não se limite a isso. Não se limite a ser com essas pessoas. Não se limite a 80% e tão menos a 100%. Busque sempre o 120% na luta pelos seus sonhos. Tenha força, tenha foco e tenha muita fé. Às vezes as coisas não dão certo de primeira, pois Deus tem algo muito maior para a gente lá na frente. Porque ele ainda sabe que você pode lutar mais, se doar mais para aquilo que você chama de sonho. Que esses mesmos sonhos sejam combustível para a sua vida. Que você encontre força, sim, naqueles que estão ao seu lado te dizendo, vai em frente. Essa é a luta. Dê o seu máximo. Pois essas, sim, são as pessoas que devemos valorizar ao nosso... Essas são aquelas que merecem nossos abraços naquele dia que tanto esperamos. O dia da nossa vitória. Mas não imagine que amanhã ou depois, esse dia é suado, esse ditado e batalhado. Pois quando ele chegar, deixe todas as emoções fluírem. Pois você merece um choro e uma festa da hora depois de toda a luta. Pois a vitória está aí naquele negócio que chamamos de duro. Mas ele só se apresenta para aqueles que lutam para conquistá-la. E por último, não se esqueça nunca, independentemente do tamanho do seu sonho. Tenha fé, pois milagres acontecem todos os dias. Não deixe que nada o impeça de cantar. Nem ninguém me ouviu? Ninguém! Você merece, você pode e pode ter certeza, meu amigo. Você vai chegar lá! Pronto, gente. Vocês conseguiram ver aí. Sei que o vídeo não é um pouquinho forte, né? Em questão aí de motivação. Mas para vocês não desistirem. Quem foi que entrou agora? Oi! Quem foi que entrou agora? Oi! Pronto, gente. Esse vídeo de motivação... E agora? Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Oi, tô! Tudo bem? Como é seu nome? André do Nascimento Lopes. É porque eu não tinha conseguido ainda minha internet fraca. Eu consegui um Wi-Fi agora. Certo. A gente tá agora nos... Nas formas farmacêuticas, certo? A gente já tava no finalzinho da aula. Mas aí eu posso falar... Certo. Certo. Tá bom? Um pouquinho, se é uma ajuda de dadinha. A gente viu sobre as formas farmacêuticas. Não foi, gente? Isso. Quais foram as formas farmacêuticas que a gente viu? Fala aí pra nossa amiga Andréia. Só... 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 E temos também... Lúquidos. Lúquidos. Isso. Só que são o quê? Lúquidos são comprimidos. Cápsulas. Lúquidos. Né? Isso. Isso. Só que são o quê? E fonei. Fonei. Fonei, Fonei. Fonei. Fonei, Fonei. Fonei, Fonei. Fonei, Fonei. Fonei, Fonei. Fonei. Chamada de que? Por que Lula? Para ver seu óleo e ver qualquer uma coisa assim. Professora, esse capítulo 3 é? A forma farmacêutica. Sólida são o que, gente? Comprimidos, casas, casas, óleo e rama. Progresso são as formas farmacêuticas sólidas. E as semissólidas são o que? Comprimidos, casas e potas. E as flíquidas? Gol, dos dos. Isso, esse aqui são os que são doces, que são utilizados para mais familiares e crianças. E agora eu vou perguntar o que é solvente? Solvente, sou gravadora no início da aula. São substâncias capazes de dissolver outras substâncias no preparo de uma solução. Menina, rapaz, isso mesmo, são as soluções. Então a gente tem aqui as finalidades dos medicamentos. Quais são as finalidades? Profilática, curativa, falativa e vítima de diagnóstico. Eu vou perguntar para... Seu nome? Você lembra? É. Luciene. Diga um exemplo de profilática. Profilática, anticoncepcional. Anticoncepcional, profilatical, ok. Isso mesmo, né? É uma forma de finalidade de prevenção, não é isso? E faliativa, deixa eu ver. E azul? É. Diga um exemplo de faliativo. É a dor. Dores, né? A dor, é. São os analgésicos, né? A gente toma para... Quando está sentindo a dor, que passa rápido, não é? Deixa eu ver uma bem quietinha. Isso aqui desaparece. Curativa. Curativa. Vai tomar antibiótico, de forma para tratamento, né? Para curar aquela doença. Quem foi o pai da medicina? Hipócrates, né? Hipócrates. Não, não. Hipócrates. Deixa eu ver aqui. Hipócrates, né? Para fingir diagnóstico. Fingir diagnóstico lá atrás. Fingir diagnóstico. Mais importante... Pode falar, fala. Corta, pode fazer a pergunta de novo, por favor. Na finalidade do medicamento, fala sobre o hipótesse diagnóstico. Pode, não. Pode. Fingir diagnóstico. Para a realização de exames, gente, que utiliza contrato. A gente acha que a gente precisa falar com o paciente que ele vai utilizar a receita de medicamento, né? Todo mundo conseguiu entender o assunto de hoje? Sim. Pronto. Então, gente, vocês são fortes. Aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho, terá seus sonhos realizados, tá bom? Esse é o fim da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Que a próxima aula vai ser funk. Quero todo mundo aqui. Viu? Pessoal de casa, conseguiram entender o assunto. Então... Tchau, tchau. Até... Até a próxima segunda. Só te aguarda, amiga. Tchau. A professora vai ter um exercício, é, para responder sobre hoje? Vai, eu vou colocar lá, o pessoal quer colocar no grupo. É a minha maçã, a minha maçã, a minha maçã, a minha maçã sencera, é Com o bem, então o desenhalou. Perceba e voltou para o evento. Não presteu, você é garoto. Aí, como é que faz? O pessoal tá errada? Falca, ó, gente, tá falando que... Não presteu, não presteu, não presteu. Eu, realmente... Tchau, tchau. Tá certo. Mas você tem alguma dúvida, a gente viu, sobre os tipos de medicamentos, certo? Medicamentos sólidos, semissólidos e líquidos, tá no capítulo 1 e 2 do livro, certo? O primeiro capítulo é sobre a história da farmácia, como iniciou, é dos primórdios lá, né? A história da farmácia. É, onde eu errei? Pronto. Você pode olhar no capítulo 1 e 2 do livro, certo? Sim. A história da farmácia, a história do símbolo da farmácia, sabe? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como iniciou, né? Quem foi que disse que como foi o símbolo da farmácia, né? Como começou, que conta a lenda, né? Que uma cobra enrolou no cajado de pó, e quando estava prestado a picá-lo, ela olhou pra ele e disse, né? Que quero me bater o mal, de nada que se alinhantará. Que me desculpa, que foi todo o meu corpo, o antídoto, né? Da sua pessoa. Então, a cobra, ele ofereceu o alimento, né? Uma taça, a taça que ele matrou seus medicamentos, fazia as suas receitas e colocou leite para a cobra. E a cobra se alimentou, né? Então, essa historinha da farmácia, ela saiu do cajado e se enrolou na taça, né? Aí, se estão vendendo na farmácia, tá bom? E aí, também, o medicamento, temos os medicamentos que são profilados por aqui, que falam e ativas, né? Que profilados, são os medicamentos que previnem doenças, né? Que, como por exemplo, a gente não toma vitamina C para evitar a gripe. Pronto, aí é prevenção, ela é profilada. Sim, é. Curativos são medicamentos que vão tratar aquela doença, né? Como por exemplo, uma doença de um pé inchado, você toma um antibiótico para tratar aquele pé. Então, ele é curativo, vai curar a sua doença. E, aliativa, que vai amenizar a sua dor. Como por exemplo, uma dor de cabeça, você toma um analgésico. É, é verdade. Aí, você toma um medicamento. E tem para os fins de diagnóstico, que é para diagnosticar aquele tipo de doença, né? Por exemplo, a gente tem um dos contrastes para visualizar tipos de medicamentos. E esses medicamentos são utilizados para tratamento, certo? Para visualização da doença. Então, são parâmetros de diagnóstico, que ele vai contrastar, como por exemplo, no raio-x. Aí, a gente viu as formas farmacêuticas, que são formas farmacêuticas sólidas, semisólidas, líquidas e inalantes. Certo? E as sólidas são todos que são rígidas, são comprimidas. Temos as formas farmacêuticas semisólidas, que são pomadas, cremes e gés. E as líquidas, que são soluções, outros, xaropes e suspensões, certo? Que geralmente tem o saborzinho doce e é usado mais pela parte de 12 crianças. Sim. E também os diluentes, os principais farmacos psicotécnicos, né? Os edulcorantes, os solventes e os absorventes, que é utilizada nos medicamentos. Tá bom, então? Os edulcorantes, eles são usados para dar sabor doce e dar aquele formatozinho mais pegajoso. Já os solventes são substâncias capazes de dissolver outros tipos de substâncias, né? Que você consegue nutrir naquele medicamento. E os absorventes são os que absorvem a composição daquela medicação. Certo? Certo. Olha, professora, teve a primeira aula que eu não assisti, mas eu respondi a atividade. Certo. A atividade foi colocada no grupo. Certo. Deixa eu olhar aqui o meu nome. André, né? Isso. Isso. Pronto, André. Sua presença está aqui, tá bom? Certo. A próxima aula eu vou dar um jeito de assistir direitinho do início, viu? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Espero que todo mundo tenha... Tchau. Tchau. Qualquer dúvida eu posso falar comigo no WhatsApp. Qualquer coisa eu só perguntar, tá bom? Tá certo. Obrigada, Ana Maria. Por nada. Tchau. 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 Amém. 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 Eu sei, mas não digo. Ele não vai voar a camela. Ele não vai voar a camela. Não vai voar a camela. É. Eu vou voar, a camela. Vamos voar do lado, vai voar com a camela. É. Mas você não foi a camela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.